Nick, Nick, hoje vai ter uma história, vai ter novidade Nick, Nick, cada história é cheia de amor e verdade Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida Vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você Já ganhou Muito bem pessoal, hoje vocês se superaram, jogaram muito bem Se continuarem assim, este ano a gente traz o troféu do Intercolegial, viu? Ok, agora já estão liberados, podem ir Yes, é isso aí, toca aqui, Nick Você acha mesmo que a gente pode ganhar? Não ficou sabendo que o Caio conseguiu assistir um treino da turma que vai jogar contra a gente? Fiquei, mas o que que tem? Eles são bem maiores do que a gente, são cheios de técnica Já faz três anos que eles só ganham, a gente não tem a menor chance Eles até podem ter tudo isso, mas não tem o treinador que a gente tem Ah, sei não, viu? Ih, nem parece o Nick que eu conheço Que desânimo, desse jeito vou ter que te chamar por outro nome Hã? Como assim? Qual você escolhe? Samuá, Gadiel, Nabi ou Sabatier? Não tô entendendo nada, quem são esses? Ah, você não sabe? São os homens que Moisés enviou para espionar Canaã, lembra? Na verdade são doze, mas eu só decorei esses aí E como você sabe de tudo isso? Ué, eu li no livro que você me emprestou Aquele da Ellen White, Os Escolhidos Fiquei tão curioso que fui ler mais detalhes na Bíblia Ah Lá estão os nomes dos doze espiões E quando eu li o que aconteceu com Josué e Caleb Na hora eu pensei, isso que é coragem Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso jogo? Pensa comigo Ah, melhor ainda Deixa eu ler aqui no livro Ah, tá aqui ó, capítulo 34 Eles foram e examinaram toda a Terra Voltando depois de quarenta dias A notícia da volta dos espiões foi recebida com grande alegria O povo correu ao encontro dos mensageiros Que tinham escapado a salvo dos perigos de sua arriscada missão Os espiões trouxeram várias espécies de frutos Para provar a fertilidade do solo Trouxeram um cacho de uva tão grande Que teve que ser carregado por dois homens Também trouxeram figos e romãs Nela produzidos abundantemente Ainda não entendi O que essas frutas tem a ver com o nosso jogo? Não a parte das frutas, né Nick? Mas o que veio depois disso? Você não lembra? Os espiões, menos Josué e Caleb Começaram a exagerar quando foram contar sobre os perigos que viram lá Diziam que as pessoas eram grandes e fortes E que eles pareciam até gafanhotos perto deles Para eles, não tinham a menor chance, entendeu? Olha lá, sua mãe chegou Beleza, a gente continua a conversa no carro Você vai almoçar lá em casa hoje, né? Ah é, meus pais só voltam da viagem hoje à noite Oi mãe Oi Gabi Oi Tia Cecília Fala aí Gabi Oi meninas E aí meninos, como foi a aula hoje? A aula foi boa Mas a gente tá meio preocupado com o jogo do intercolegial A gente não, você Eu acho que vamos ganhar o jogo Tia Cecília Nosso professor de educação física Diz que hoje a gente jogou muito E se a gente seguir o que ele ensinou O outro time não vai ter vez É isso aí, Léo Eu acho que vocês vão ganhar Eu tô torcendo pra vocês Pois é, mas nada do que eu falei Fez o Nick se animar Ele tá assim, ó Desse jeito aí Até falei que ele tá parecendo um daqueles 10 espiões da história do livro Da história de Josué e Caleb? Essa mesmo É verdade Aqueles homens se esqueceram de confiar em Deus Era ele quem daria a vitória Como ele já tinha feito tantas outras vezes E ainda ficaram revoltados com Josué e Caleb Porque eles acreditaram na promessa de Deus Dá pra acreditar que eles pegaram pedras pra jogar em Josué e Caleb? É, eles estavam muito bravos mesmo, hein? Mas Deus não deixou que nada de ruim acontecesse com eles Lê você essa parte aqui, Nick Tá bom Onde? Ah, aqui, né? Em sua rebelião O povo quis apedrejar Caleb e Josué Perderam a razão E se lançaram contra eles com gritos enlouquecidos Quando, de repente As pedras caíram de suas mãos E eles começaram a tremer de medo Deus interveio A glória de sua presença Como uma luz flamejante Iluminou o tabernáculo Ninguém ousou prosseguir Os espiões que trouxeram as más notícias Se agacharam Cheios de terror E correram para suas tendas É, eles devem ter ficado com muito medo mesmo Até que parte da história você já leu, Léo? Ah, tia Li até a parte em que Deus promete dar uma terra para Josué e Caleb Porque eles confiaram que com Deus eles poderiam vencer Não importava o tamanho dos inimigos ou as dificuldades que tivessem no caminho Ah, mas você ainda não leu a melhor parte da história Você vai gostar de saber como Deus cumpriu sua promessa com Josué e Caleb Ah, tia, conta agora então Quem sabe o Nick se anima Ah, tá bom Mas me promete que depois você vai ler os detalhes no livro Prometo Na verdade, o povo não estava bravo só com Josué e Caleb Eles estavam revoltados com Deus Achando que ele não queria o bem deles Chegaram a dizer que preferiam morrer ali mesmo no deserto Eu, hein? E daí, o que aconteceu? Você se lembra quanto tempo aqueles homens ficaram espiando a terra? Acho que lembro Quarenta dias? Isso mesmo E Deus permitiu que se cumprisse exatamente o que o povo pediu Ou seja, os desobedientes morreram Isso aconteceu num período não de quarenta dias Mas de quarenta anos Mas com Josué e Caleb a história foi bem diferente Não é, Nick? É isso aí, mãe Mamãe, não foi Josué que ficou no lugar de Moisés quando ele morreu? Sim, isso mesmo, Gabi Ah, e ele também foi o capitão do exército do povo de Israel por muito tempo E ele sabia bem como derrotar os inimigos Porque ele confiava em Deus E foi por isso que ele foi escolhido para conduzir aquele povo todo até Canaã Lembra? Aquela mesma terra que Deus havia prometido E que eles poderiam ter conquistado ainda naquela época Mas e o Caleb? Ah, boa pergunta Nick, pega minha bíblia ali no porta-luvas Abre em Josué 14 Veja onde começa falando de Caleb Hum... Tá aqui Começa no verso 7 Isso mesmo É o Caleb que tá falando Eu tinha 40 anos Quando Moisés, servo do Senhor Enviou-me de Cádiz Barnea Para espionar a terra Eu lhe dei um relatório digno de confiança Mas os meus irmãos israelitas Que foram comigo Fizeram o povo desanimar-se de medo Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor Ao meu Deus Por isso, naquele dia, Moisés me jurou Certamente a terra em que você pisou Será uma herança perpétua para você E para os seus descendentes Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor Ao meu Deus Como sempre Deus faz Ele cumpriu a promessa Veja aí, Nick Quantos anos Caleb tinha Quando entrou na terra prometida? Deixa eu ver aqui Ah, achei 85 anos E mesmo com essa idade Ele continuou confiando em Deus E Deus ainda Deu forças Para que ele expulsasse os inimigos E conquistasse a terra Ah, é mesmo Tá aqui, ó No verso 13 Então, Josué abençoou Caleb Filho de Jefoné E lhe deu Hebron por herança Não é legal, Léo? Josué se tornou o novo líder do povo E Caleb também teve sua recompensa Não foi fácil para eles, é verdade Eles tiveram que enfrentar muitos desafios Mas não desistiram Nunca deixaram de confiar em Deus Eles formaram uma dupla e tanto Assim como você e o Nick Mas é isso, tia, que eu tô tentando falar para o Nick A gente não pode desistir Nem desanimar Só porque o outro time parece mais forte É, Nick! O Léo tá certo! Ah, já sei o que vai te deixar mais animado Escuta isso Caleb e Josué Nos deram uma lição Agora o nosso time Vai ser campeão Oh, já ganhou! Já ganhou! Boa, Gabi Como você fez uma música tão rápida assim? Eu tava aqui pensando Enquanto eu escutava a história E a música saiu Muito bem Agora você já tem até um grito de guerra Como é mesmo, Gabi? Vamos lá, meninos! Caleb e Josué Nos deram uma lição Agora o nosso time Vai ser campeão Oh, já ganhou! Já ganhou! Ó, já ganhou! Legenda Adriana Zanotto